E se ali o sofrência, a voz que apaixona Com o Simão e Aracaju, Sergipe para todo o Brasil Por amor já fiz e faço tudo que puder A te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o último acenar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Aonde eu estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o último acenar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar, pra mim seria Aonde eu estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Te amar, te amar, te amar, pra mim seria Aonde eu estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Obrigado meu irmão Helio Sofrência Por me convidar a fazer parte desse novo trabalho que é Sucesso! Eu quem agradeço Vou fazer participação nesse novo trabalho Valeu lá fui o carisma! Além do cucnado Tchau! Não se preocupe Óbvio Oヤ Obrigado.